Pessoal, bom dia a todos. Conosco para um pronunciamento sobre a situação do atleta Cauã da base do Goiás, o vice-presidente de futebol Arle Menezes. Arle, boa tarde, fique à vontade. Boa tarde, Fernando. Boa tarde a todos vocês, torcedores esmeraldinos, o nosso respeito. No início do mês de março, nós tivemos uma reunião com o empresário do Cauã, Pedro Ivo, e com os seus pais, junto com o presidente do conselho, Edmil Pinheiro, e uma reunião muito produtiva, muito bem conduzida, reunião que o Edmil apresentou ao empresário e à família, todo o projeto que o Goiás tem com esse atleta. E uma conversa que chegou até ser uma conversa emocionante, devido aos pais do Cauã estarem extremamente emocionados, o pai, principalmente, muito emocionado com tudo que vem acontecendo na carreira do atleta, e com gratidão ao Goiás. E já existiu uma proposta financeira feita pelo diretor de base, Eduardo Pinheiro, junto com o presidente Paulo Rogério. E essa proposta financeira, a maior proposta financeira já feita pelo Goiás para um atleta de base chegando ao profissional, um contrato, assim, extremamente de moldes, assim, top, top dos tops. E saiu de lá tudo acordado, faltando apenas a vinda do outro empresário do Cauã, seu Reinaldo Pita, que acabou chegando em Goiânia na quarta-feira passada, para poder apenas participar das assinaturas dos contratos e ficar tudo certo. Toda a parte financeira, tudo já resolvido e aceito. O Edminho passou para que ele me procurasse, para que pudesse tratar desses detalhes. Ontem, quando ele me telefonou, a conversa já mudou, dizendo que era para esperar 15 dias, porque ele traria uma proposta financeira de compra do atleta. Eu disse a ele que não era isso que tinha me passado, que era para que eu confeccionasse o contrato, a gente fizesse as assinaturas. Uma nova, uma proposta financeira para a compra do Cauã poderia ser apresentado posteriormente sem problema nenhum. E ele disse que não, porque mudaria valores de multa e que ele não faria assim. Eu automaticamente comuniquei o Edminho, e o Edminho disse que não era isso que tinha combinado. Então, o empresário disse que conversaria com a família, mas que não assinariam nada. O Cauã retornou à equipe sub-20, da onde ele é oriundo, ele tem um contrato a ser cumprido, é a categoria dele, ele vai ficar na categoria sub-20, treinando, participando das atividades normais e cumprindo o seu contrato lá. Demonstra, nessa questão, a seriedade da presidência do Wise Esporte Clube, de tudo aquilo que foi combinado, acordado com os empresários, e que nós acabamos sendo surpreendidos com a não assinatura dos contratos. Então, fica aqui o esclarecimento da presidência do Wise Esporte Clube, e a você, torcedor Esmeraldino, para que você tenha, com toda a transparência, tudo o que está acontecendo. E nós aguardamos o desfecho disso. Se o Cauã vai assinar o contrato e ter seu vínculo prorrogado com o Goiás, ou se o seu empresário vai fazer o pagamento do valor da multa que consta em contrato, e o Cauã encerra seu vínculo com o Wise Esporte Clube. Boa tarde a vocês, muito obrigado, fiquem com Deus. Mais algum questionamento, Arlen Menezes, sobre essa situação do Cauã com o empresário? Mais algum questionamento? Não, está bem explicado e bem transparente para o torcedor Esmeraldino. O Cauã tinha uma proposta em mãos, a maior proposta financeira já feita pelo Goiás para um atleta, oriundo da base, e eles optaram por, segundo o seu empresário, fazer o pagamento da multa recesória e deixar o Goiás. Nós estamos aguardando o pagamento da multa, enquanto isso o Cauã segue suas atividades normais na equipe sub-20 do Goiás Esporte Clube, de onde ele é oriundo. Muito obrigado ao vice-presidente de futebol do Goiás, Arlen Menezes, pelos esclarecimentos sobre a situação do atleta Cauã do Goiás Esporte Clube. Uma ótima tarde para você, torcedor do Goiás, para os colegas da imprensa. Fiquem com Deus e até a próxima. Fiquem com Deus e até a próxima.